Cocomelon Eu quero aprender Eu quero ser igual a você E fazer tudo o que você faz bem Todas as coisas sei que vou aprender Pra ser como você Olha só quanto mamãe sabe fazer Por mim e por você Todas as coisas que ela sabe fazer Eu quero aprender Eu quero ser igual a você E fazer tudo o que você faz bem Todas as coisas sei que vou aprender Pra ser como você Olha só quanto mamãe sabe fazer Por mim e por você Todas as coisas que ela sabe fazer Eu quero aprender Eu quero ser igual a você E fazer tudo o que você faz bem Todas as coisas sei que vou aprender Pra ser como você Olha só quanto mamãe sabe fazer Por mim e por você Todas as coisas que ela sabe fazer Todas as coisas que ela sabe fazer Todas as coisas sei que vou aprender Eu quero ser igual a você E fazer tudo o que você faz bem Todas as coisas sei que vou aprender Todas as coisas sei que vou aprender Eu quero ser como você Eu amo ser a mãe de vocês Amo poder cuidar dos três São tantas coisas que eu sei fazer Porque amo vocês Eu te amo muito, mamãe Eu também te amo